É rapaziada, tá chegando o grande dia da gente fazer o polo ficar baixo, mano Sim, tá chegando o dia da gente rebaixar o polo na suspensão a rosca Mano, pra quem não sabe, eu comprei minha suspensão a rosca, sonho de moleque Consegui realizar a minha suspensão a rosca, tá em casa As quatro suspensão vai ser trocada, comprei a suspensão a rosca slim Então o polo vai vir baixo, pra quem tava querendo esse projeto De ver o polo baixo, quem tava louco pra ver esse projeto Mano, acompanhe, se inscreva no canal, ative o sininho Que todo dia tá saindo vídeo e tá chegando o dia do polo vir baixo, rapaziada Salve, rapaziada, filha de total, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo Tamo começando mais um vídeo, é um pesado na área E pra quem tava com desejo, aquela vontade de ver o polo baixo Finalmente a gente vai baixar o polo, mano Compramos a suspensão a rosca, que eu vou baixar mais ou menos aqui Uns três dedos, um três dedo eu vou deixar baixo aqui, né Não vou deixar muito, porque senão pega E rapaziada, mano, vocês que gostam de comprar na Shopee Mano, agora meu canal tá afiliado aí com a Shopee Vocês que querem comprar qualquer coisa na Shopee, mano Compre pelo meu link, que vai dar uma força também no canal aí Inclusive minha seta sequencial, vocês que querem comprar Pra quem não viu o vídeo dessa seta sequencial Mano, o link vai tá aí na descrição Compre pelo meu link, mano Qualquer produto na Shopee Aí vocês ganham muito mais promoção Então, o link tá na descrição, rapaziada Então, bora pro trampo, né, mano Que a gente tá trampando, a gente voltou, a gente tava de férias E a gente voltou na vida de trampo Né, pra quem não viu o polo por dentro Aqui, algumas modificações que a gente fez A gente fez aqui de verde, né Ficou bem top, eu gostei bastante Ele é um verde brilhante, ó Se liga Fiz ali nas portas ali também Na traseira Ali do outro lado também Ficou muito top, cara Eu curti muito Olha, ficou muito brabo, mano Então, foi difícil pintar esse plástico aqui, rapaziada Porque eu pintei umas três vezes com preto brilhante Não pegava E aí, com o verde pegou E se eu quiser um dia passar o preto brilhante agora Agora ele pega Porque já tem um fundo aqui dentro Né, aqui na peça Envelopei a chave também de fibra de carbono Bora pro trampo Hoje eu trampo ainda, velho Bora pro trampo Que nós não é rico, né, mano A gente trampo em mercado Pra quem não acompanha a nossa coerinha Tô há oito anos já no mercado Né, mano Então, pra quem acha que eu sou rico Que eu sou não sei o que Não, mano É tudo batalha Batalho lá Chego em casa Batalho nas madrugadas Digitando vídeo Já solto pela manhã Já gravo pela manhã Mano, correria monstro, rapaziada Então fortaleça Tamo quase batendo 18 mil inscritos, rapaziada Compartilha o máximo Daquele jeitão Vocês que estão curtindo o vídeo sempre aí, mano Nossa, o polão vai vir embaixo Cara, projeto Vai vir Bala, hein Fala pra vocês, mano Eu curti pra caramba Esse negócio aqui verde Achei bem top Gostei demais Destacou muito Chamou atenção também Polo diferenciado Mano, eu quero ver ele baixo Como que vai ficar Tô super curioso pra ver Acho que vocês devem estar também Curiosão pra saber como que vai ficar Tudo mais Né Então fortaleça Eu falei pra vocês Que vocês se fortalecendo, mano A gente traz os projetos E muitos não acreditam ainda na gente Então lembrando vocês, mano Vocês viram que eu coloquei a seta sequencial no polo Né, mano Antes era a seta originalzinha Eu não gostava muito E comprei na Shopee Então eu vou deixar o link pra vocês Mano, qualquer coisa que vocês for comprar na Shopee Compre pelo meu link Que vai fortalecer o canal também É o mesmo link da Shopee Às vezes você ganha mais promoção aí no meu link Então bora aí, mano Bora pro trampo Daquele jeito Espera o Tô numa canseira, rapaziada Fala pra vocês, mano Trampando sempre também Para, mano O mercado cês tá ligado Eu tava Tava no mês de aniversário Do mercado Então a gente não tava parando, mano De trampar, tá ligado Tava trampando até de madrugada Até umas duas horas da manhã Isso é louco Quebra as pernas Bora aí, né, véi Eu sei que a polícia tava lá de baixo Não tá Tá suave Tá suave? Tá suave Celularzinho dando trabalho Vambora, né, mano Agora que a gente tá um pouquinho atrasado Esse dia a polícia da rodoviária quase parou eu aqui, mano Vou pegar o celular que caiu aqui, mano Vamos que vamos O polão vai vir embaixo Não vejo a hora, mano Cê é louco Não vejo a hora de ver o polão baixo Daquele jeito Merguei um pouquinho o vidro aqui Fica mó silêncio Depois que erga o vidro, mano Cê é louco Baixar um pouquinho também Porque Tá calor pra caramba Tá só jogando de lado Nos quebra-mola Cê é louco Vamos fazer o projeto do escape também A gente vai colocar o escape duplo de inox A gente já comprou já o escape de inox Comprou não, né, mano Eu ganhei do meu pai E o projetinho vai sair Vai vir bala, hein Falar pra vocês Meu carro eu vou ter que fazer alinhamento nele Alinhamento, balanceamento Trocar os pneus Cara Só dinheiro que vai Falar pra vocês Complicado, mano Complicado Mas Ó o batalhão do Baep Cê é louco Vai desse jeito, rapaziada Já caí do meu celular aqui embaixo Aqui, mano Não sei onde foi parar Radarzinho aqui é 50 Fica ligeiro, velho Tomou umas multas Ó o radarzinho Chama Ó o que vamos, filho Aquele jeito, pai Bolão chamando no ronco Então é isso aí, rapaziada O polão vai vir embaixo Deixa muito like Se inscreve no canal Ativa o sininho Compartilha Tamo junto, mano É nóis Fui, rapaziada Tchau 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 Tchau